No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez mais informações sobre mercado de transferência, sobre a situação do Grêmio, o que está acontecendo, porque surgiu agora o papo de que o Grêmio está com superávit, mas vai precisar de recursos bancários, suplementação para o seu orçamento para pagar salários. E com isso o Grêmio vai ter que ser obrigado a negociar diversos jogadores e dentre eles está Jean Pierre, isso mesmo, Jean Pierre, está uma novela a negociação dele, mas deve acontecer. Eu vou falar sobre tudo isso neste vídeo agora, então já deixa o seu like, te inscreve e não se esqueça gurizada, o vídeo é patrocinado pelo Ano Futebol, o melhor aplicativo de futebol. E por que eu digo que ele é o melhor? Porque ele é o mais completo, tem as notícias, tem tabelas de qualquer campeonato de futebol, tem também aí o tempo real de qualquer jogo que vocês possam acompanhar, tudo pelo seu celular e de graça. E além disso, assistir os jogos ao vivo da Bundesliga, mano, tudo isso, tudo, tudo, tudo de graça. É só baixar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link que está na descrição. Baixe agora o Ano Futebol. Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre algumas das situações, tá? Primeiro deles, vamos falar sobre Jean Pierre, tá, manos? Jean Pierre teve uma pequena novela aí, está tendo uma pequena novela, porque ele estava sendo negociado com o Alavés, porém, por alguns embrólios ali, eles meio que tinham desistido da negociação, por demora de documentação, de resposta e tudo mais, porém o Grêmio agora oficializou uma contraproposta e enviou ao Alavés. Porque eles já estavam impacientes, né, do Grêmio não ter tomado, não sei se foi por parte do Grêmio ou se foi direto do empresário, do Jean Pierre, mas agora foi enviada essa contraproposta para a negociação do empréstimo do Jean Pierre para o Alavés, da Espanha. Então, o Grêmio alterou o período de empréstimo para o fim de 2022 e não o meio de 2023. E o valor pago pelo empréstimo, caso o Jean atinja as metas, é de 450 mil euros, o equivalente é a 2 milhões e 800 mil reais, beleza? Então, o Jean Pierre deve ser um dos jogadores que deve estar, sim, indo para o Alavés, porque é um jogador que aqui no Grêmio não vai fazer mais parte, a gente já sabe que não estava mais nos planejamentos há um bom tempo. Então, ele sendo emprestado para o Alavés, pode ter algum mercado, pode ter algum empresário que queira o jogador depois para contratar de fato, né, para comprar. Então, por lá, tomara que o Jean Pierre aí faça sua carreira, se dê bem e isso aí vai ser bom, não só para ele, mas também para o Grêmio, beleza? Outra coisa é o mercado da bola para o Grêmio, o que o Grêmio precisa e procura? É zagueiro, mano. Zagueiro é o nome aí, a posição que o Grêmio está buscando e que, na minha opinião, é uma das posições que o Grêmio mais precisou. Porque a gente contava com o Rodrigues, Juan, Paulo Miranda e esses jogadores não tem nem metade da qualificação ou da qualidade técnica de Jeromel e Kahneman. Então, saía um, saía outro, saía os dois e o Grêmio ficava sem zagueiro. Então, esta posição é a posição que o Grêmio deseja muito e um dos jogadores é Eduardo Bauerman, do América Mineiro, 25 anos. Zagueiro forte, zagueiro firme, que está na mira do tricolor, beleza? Vamos para a próxima, então, a mais, eu acho, valiosa notícia de hoje, a mais escandalosa, que é a do Grêmio estar buscando recursos aí, orçamentários, para conseguir pagar os salários dos jogadores. E, além disso, vai sair Everton Cardoso, vai sair Paulo Miranda e mais uma penca de jogadores, como eu tinha falado, para desafogar a folha salarial e o Grêmio conseguir pagar os salários de quem vai ficar na equipe. O Grêmio aí convocou o Conselho Deliberativo para uma reunião na quinta-feira. E a pauta vai ser, então, um pedido de suplementação de 153 milhões de reais, aí feito pela direção em 2021. Isso mesmo, porque o Grêmio deve terminar o ano com o Superávit, sim, termina com o Superávit, mas não tem dinheiro em caixar. O Grêmio vai precisar de grana viva na hora para pagar os jogadores. Mas como é que tem o Superávit, cara? Calma, o Superávit que o Grêmio tanto falava e tudo mais, é uma coisa, o Grêmio vai continuar positivo. Porém, aqueles orçamentos absurdos que a direção esperava que o Grêmio fosse receber, por participação na Série A, por um título na Série A, na Copa do Brasil, algo do tipo, chegar cada vez mais longe nos campeonatos. Tudo isso, o Grêmio ia arrecadando mais grana, pegando mesmo, não vencendo, mas também já estipulava caso vencesse. O Grêmio acabou rebaixado, sem ganhar praticamente nenhum dinheiro e nas outras competições que participou. Então, por esse motivo, o Grêmio aí deixou de receber a grana que esperava. O Grêmio ainda está com o Superávit, referente aí o seu orçamento em questão de gastos que teria e tudo mais. Porém, porém, para fazer o orçamento que esperava, essa estipulação em questão de salários dos jogadores, por exemplo, o Douglas Costa, que é um milhão e meio praticamente, esses valores aí o Grêmio não vai ter para pagar em caixa agora. Então, por isso, o Grêmio vai precisar de uma suplementação orçamentária para conseguir pagar esses jogadores. Porque, para o decorrer do ano, provavelmente o Grêmio vai se reerguer, vai conseguir aí ter um bom orçamento, mas ainda, cara, ainda não tem essa grana nos seus caixas, ainda vai faltar grana para pagar os jogadores e ainda não tem nada certo de como vai ser o decorrer, tanto das negociações como também das competições no decorrer do ano, tá? E isso, cara, foi o que eu consegui pescar de informações. Se alguém tiver alguma outra fonte, alguma outra informação e quiser me passar, ou quiser me colocar aí o link, ou, cara, qualquer coisa, estou aberto, pode conversar aqui, pode mandar, que a gente vai atrás, beleza? Eu vou buscar mais informação sobre tudo isso, porque eu sei que é um pouco confuso. Eu, quando li, também fiquei confuso. Comecei a entender um pouco, debatendo com algumas pessoas ligadas ao Grêmio e eles me passaram essas informações, tá? Então, se alguém achar que tem alguma divergência nisso, está achando estranho e quer me contradizer, né, mano? Contradizer as pessoas que me falaram sobre essas informações aqui, principalmente a do superávit aí do Grêmio, pode falar aí, mano, porque realmente é um assunto, é uma parada que não é tão simples, porque, cara, como é que o cara está superávit e, porra, ele tem que pagar o salário dos caras e não ter esse dinheiro? É confuso, né? Mas um clube de futebol, cara, é assim, trabalha com metas, trabalha com orçamentos a longo prazo, então, o Grêmio acabou numa situação que não esperava acontecer, o Grêmio não esperava ser rebaixado e o Grêmio está com diversos jogadores aí, com salários altíssimos, diversos jogadores que vão sair do clube. O Douglas Costa é um que está, provavelmente, já fora do Grêmio, ele está só buscando qual vai ser o seu destino, mas vamos aguardar para ver como é que vai acontecer, o que vai rolar no decorrer dessa história, beleza? E uma das frases que eu tenho aqui, tá, mano, referente a todas essas colocações aí sobre o orçamento, tá? É o seguinte, ó, em princípio, o que está acontecendo sobre essa questão do superávit e dos orçamentos é uma readequação orçamentária decorrente da ausência de premiações previstas no orçamento de 2021. Ou seja, o Grêmio tinha uma prévia de receber 30 milhões de premiados pelo brasileiro no orçamento e vai receber zero, então isso tem que ser ajustado. Então não é necessariamente porque gastou demais e sim porque ganhou de menos do que tinha aí sido essa projeção. É basicamente isso que aconteceu e por isso que o Grêmio ainda tem um superávit, tá? Ele não está negativo, ele está ainda superavitário, porém, para pagar os jogadores não vai ter esse valor. É basicamente isso, tá, gurizada? São coisas diferentes. Eu não sou de nenhuma área financeira, não sou de área de contabilidade nem nada, mas se alguém quiser falar mais a respeito, qualquer coisa ou me mostrar, mano, pode comentar aqui embaixo. Beleza? Vamos aguardar porque vai ter mais informações sobre isso, vai ter mais informações sobre negociações. O Grêmio está indo atrás do mercado, vai ter pelo menos sete reforços. A gente vai ficar muito ligado aqui para ver quem vai de fato chegar nos próximos dias. Beleza? Um forte abraço, deixa o like, te inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho